As andorinhas voltaram E eu também voltei Pousar no velho ninho Que um dia aqui deixei Nós somos andorinhas Que vão e que vêm A procura de amor Às vezes volta cansada A ferida machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu parti sonhando Mas foi tudo em vão Vou ter sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão As andorinhas voltaram E eu também voltei Pousar no velho ninho Que um dia aqui deixei Nós somos andorinhas As que vão e que vêm A procura de amor As vezes volta As vezes volta cansada Na verdade Uma andorinha Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão Não faz verão Não faz verão Não faz verão As vezes volta As vezes volta cansada Ferida machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Igual a andorinha Igual a andorinha Eu parti sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando Sozinha Não faz verão E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.